Um paraense que vive na cidade de Codó está chamado a atenção no bairro em que ele mora. Quem conta pra gente essa história melhor é o Hudson Braz, é um macaxi. Então, Hudson, conta pra gente tudo sobre isso. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, Thaís. E ótimo início de outubro aí pra todo mundo. Olha só, ele tem chamado a atenção pela vocação ambiental. O paraense, que mora lá em Codó, chamado Alcimar Amaral, já plantou mais de 80 árvores de várias espécies no residencial onde mora. E o bom exemplo vem sendo copiado por outros moradores e deixando bem mais agradável o residencial onde eles vivem. Árvores absorvem a poluição, reduzem a erosão do solo, protegem rios, produzem oxigênio. E estes são apenas alguns dos benefícios que elas proporcionam. Com elas, a paisagem em qualquer lugar também é outra. Rapaz, cidade cheia de árvores é muito bonita, é muito importante porque isso aí faz bem pra natureza, né? Baseado em tantas utilidades, o paraense radicado em Codó há mais de uma década, Alcimar Amaral, trouxe de lá um hábito cada vez mais raro na sociedade moderna, o de plantar árvores. Quando chegou, morou primeiro no bairro São Francisco, onde começou a desenvolver seu prazer. Aqui no Conjunto Mutirão, bairro São Francisco, onde tudo começou há alguns anos, nós já temos resultado efetivo desta vocação ambiental. Só nesta avenida onde nós estamos, são mais de 80 árvores plantadas. Todas já bem crescidas e robustas como esta aqui. E servindo a comunidade. Dona Maria de Jesus ainda lembra o dia em que esta saboneteira foi plantada. À época, o local era um lixeiro, mas ela se viu envolvida por aquele ato de seu Alcimar. Eu pensava que ela ia crescer pra ficar, ó, uma árvore bonita. Por isso a senhora tomou de conta? Foi eu que tomei de conta. Quem também tomou de conta de três árvores foi Dona Cipriana. E fez até mais. Transformou a sombra que hoje existe pra todo mundo no que chama de Nossa Pracinha. Um local para reunião de amigas. Tô pensando que eu tô só? Tô não. As colegas tão tudo encostadinhas de mim. Conversando na sombra. Conversando, tomando café. É assim. Então a senhora gosta do trabalho que ele fez aqui? Gosto. Eu gosto demais. Os plantios estão por toda a cidade. Parque Eldorado, Campo do Tiro de Guerra e agora onde ele mora, no Residencial São Pedro. Quando eu vim, foi um impacto grande que a gente olhou assim. Meu Deus, não tem um pé de árvore. Tinha o que? Que eles plantaram? Caju. Mas caju anão. Quem é que vai ficar embaixo pra ter sombra? A realidade, depois de dois anos, já é outra. Frutíferas como caju, manga e goiaba crescem juntos às nativas e algumas já ameaçadas de extinção, como este belo mogno no centro do Residencial. A pessoa passa, né? A pessoa vai passando, encosta, aquela sombrinha boa, né? É importante esse trabalho que ele está fazendo. É importante ir pro Residencial. E deixa o visual melhor também, né? Mas com certeza, né? Fica tudo mais verdinho e é mais bonito, né? Alcimar pede árvores, compra quando pode e até começa do zero, cultivando as próprias mudas. Mas costuma dizer que trabalha para o futuro, um futuro com mais árvores no mundo. E é um prazer pra nós. A gente faz, não é pra mim. Eu faço na realidade, é pra comunidade e pro futuro. Rapaz, essa árvore aqui vai custar. Tu vai morrer, tu não vai ver ela crescer. E aí? Tem que plantar. E se eu ver ela crescer? É melhor pra mim, melhor pra criança.